Pegou a documentação, está com todas as informações, fez as três perguntas aí matadoras para ter todas as informações que você precisa, analisar a documentação. E nós temos um problema grande com nós mesmos, tá? Nós não queremos ler nada. Esse é o grande problema. Nós queremos tudo pronto, nós queremos tudo rápido e fácil. Não queremos perder tempo. Nós não queremos perder muito tempo com leitura daqueles documentos. Mas é aí que está, né? O grande diferencial. E a gente sempre fala aqui, sempre falou, de você ler os manuais, ler as normas, ler as legislações. Então, primeira coisa, você já começa a entender que você precisa começar a ler esses documentos. Você precisa ler os documentos. Então, ele entregou aquela matrícula para você, você vai ler aquela matrícula. Você entregou aquele CCIR, você vai ler o que está naquele CCIR. Entregou aquele TR, você vai ler. Você vai saber o que está ali, vai analisar cada documento desse. Então, a primeira etapa é a análise da documentação. A primeira etapa é a análise da documentação do seu cliente. E como é a análise da documentação? É a análise mesmo. Você vai ter lá uma certidão de inteiroteor do seu cliente. E você não vai só ler o último parágrafo. Você vai ler o histórico todo do imóvel. E vai trazer o resumo. Então, a gente sempre faz isso aqui e é muito interessante. E a gente coloca ali. No ano tal, houve um desmembramento da matrícula tal, resultando em uma matrícula que ficou do tamanho de área tal. Feita por fulano. No ano tal, vendeu para fulano. No ano tal, hipotecaram o imóvel rural. No ano tal, e aí você vai chegar no final. No final, vai ter lá. No ano tal, o seu João está com o imóvel rural com 50 hectares sem ter o já referenciamento. Sem nunca ter medidas além daquele imóvel. Então, você vai chegar nisso. Então, vai ter o histórico. Então, você vai entender. Aí você vai fazer. Opa, a matrícula tem 50 hectares. Opa, aí você vai ler o próprio cadastro ambiental rural dele. Opa, no próprio cadastro ambiental rural foi feito e tem uma área de 48 hectares. Então, você vai colocar matrícula, 50 hectares, cadastro ambiental rural, 48, CC e R com o quê? De acordo com a matrícula, de acordo com o K. O ideal era ter uma área só para tudo. O ideal era ter uma área só. A área da matrícula ser a área do CCR, a área do ITR e a área do cadastro ambiental rural. Então, aí você vai verificar. Opa, CCR está em nome do dono antigo. Eu vou precisar saber disso. Então, você vai identificar cada coisinha ali. CCR, ITR. Opa, ITR, ele só tem o do último ano. Opa, eu preciso aqui dos últimos cinco anos. Então, você vai identificar. Você vai ler a documentação e fazer a análise. Então, toda diagnóstica pessoal, você precisa ler a documentação do seu cliente. E esse é o diferencial, é o seu diferencial. Por que mais ainda? Porque a maioria das pessoas não gostam de parar para ler a documentação. E cada vez que você lê, você aprende mais. Você entende mais o que está ali. Você entende mais o que está descrito na própria matrícula. Então, essa é uma etapa muito importante. Você entende mais do próprio problema do seu cliente. que é, você vai ver que ITR está em nome de uma pessoa certa, em nome de outra matrícula, está em nome de outra cadastro ambiental, está em nome de outra. E é muito importante também, uma coisa que eu não posso esquecer, é você pedir uma certidão de TRTU para ele, se ele tiver matrícula atualizada. Porque, às vezes, ele te manda aquela documentação de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, e não quer dizer que na própria certidão de TRTU, ela seja atualizada, tá? Talvez pode ter tido algumas mudanças e esse documento é antigo. Por isso que é muito importante também você ficar atento a isso. Para você fazer uma análise, correto, o ideal é ele ter uma certidão atualizada da matrícula quando o seu cliente tiver matrícula, né? Quando o seu cliente tiver matrícula, ok? Então, fique atento a essa etapa. Então, a primeira etapa é essa análise da documentação. É a análise da documentação, ok? Então, você vai fazer toda essa análise da documentação e fazer esse resumo. Fazer esse resumo. Daí, pessoal, você já vai ter muitas informações ali, tá? Você já vai conseguir concluir muita coisa, tá? Vamos lá, para a próxima etapa. A primeira etapa é a análise da documentação. Se esforce, faça o resumo. Você só tende a ganhar. Você só tende a ganhar, tá? E isso depois vai ser passado para o seu cliente. Você vai mostrar para ele isso, tá? Quando você fizer a sua proposta técnica para resolver o problema que você diagnosticou. Então, vamos lá. É a análise da documentação, tá? Obrigado.